É o boiadeiro Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Tira o pé Só a noção Pega a dança Já tô traiado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa, xadrez É o boiadeiro chegando na barralada Da quatro por quatro, paredão ligado E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do seu batom Quer provar, então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Forte abraça, as comitivas do Brasil A galera do chapéu Toca o boiadeiro aí Bora turma O boiadeiro chegou Da sun, da sun Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Puxa o galãozinho Galera dançando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo Eu quero você Oh, lá na roça comigo Roçando o bebê Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer E aí Você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer E aí E eu vou caminhando sem olhar pra trás E Deus vai me guiando e luta sempre e desiste jamais Sempre há barreiras no caminho Mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança, põe sua fé em primeiro lugar Seja persistente, prosseguir e não desamparar Nosso sonho, o segredo é não desistir Peça a Deus com muita fé Que Ele vai nos ouvir Por mais que seja difícil Nunca será um sacrifício Alcançar seus objetivos Nunca será um tempo perdido E eu vou caminhando sem olhar pra trás E Deus vai me guiando e luta sempre e desiste jamais Sempre há barreiras no caminho Mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança, põe sua fé em primeiro lugar Seja persistente, prosseguir e não desamparar Nosso sonho Nosso sonho O segredo é não desistir Peça a Deus com muita fé Que Ele vai nos ouvir Por mais que seja difícil Nunca será um sacrifício Alcançar seus objetivos Nunca será um tempo perdido Cuenta um time Que ele vai nos ouvir E aí Música 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 Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança forró à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Tum, 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 tum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança forro à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira no chão Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Dum-dum-dum do meu sonzão Salve boiadeiro Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo Vaqueiro dançando Vaqueiro botando a galera pra dançar É boiadeiro Oh, é Deus Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Desse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Taranto em pouco tempo você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê, torne comigo hoje É, é, é Que vai adeiro A goce pra beber A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Nijo no mesmo Passa beijo, passa cama, lembro de você Eu puxo, pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Aparece o meu esquema, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Aparece o meu esquema, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de choro no banheiro Mas dá no áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola Nijo no mesmo Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Aparece o meu esquema, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do Aparece o meu esquema, mas não é você, eu puro Pensa no solteiro, apaixonado, sempre do E eu dançando aqui, ó A garrafa e o lognec na mão Ei, boiadeiro Chama, chama Só o outro, só o outro A luz é manhada, estourou de novo Eu vou sair, me divertir, ligar meu paredão Bota pra derreter, se tu quiser saber Aonde eu tô, olha nos meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou por ti Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber, aonde eu vou Olhar nos meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou por ti Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber, aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou por ti Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber, aonde eu vou Olhar nos meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou por ti Lincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber, aonde eu tô Olhar nos meus stories, você vai ver Tô na forra, bebê Curtindo, dançando, bebendo Eu enfrentaria o mundo pra ficar com você Eu comprava um passaporte Se você mora sem Nova York A distância é apenas um detalhe Quando a gente se ama Quando a gente se ama Eu sei você é como o avião sem asa O céu sem as estrelas, a fogueira sem brasa A terra sem oceano, a abelha sem a flor Exatamente, eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas Que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você Tudo fica mais bonito Eu enfrentaria o mundo pra ficar com você Eu comprava um passaporte Eu comprava um passaporte Exatamente, eu sempre o amor Exatamente, eu sempre o amo Puxa meu parceiro Quem que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do copão Agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardando Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Vou dar um salto me olhando por baixo Falo pra mim que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical é sorote e é o carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa ainda tem um carro de bui Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do copão agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá ali guardando Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Você sabe quanto é custo um doido? Ah, é claro Me ajuda aí Oh, oh, oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe quanto é custo um doido? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão ali tem mais de um milhão Ali naquele currão eu não sei quantas tem Meu Deus, é tanta coisa Alô, Jeffinho Jeffinho, desce Pode abraçar Tamo junto Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Equipo bonito, sai do chão, joga pra cima, ê Dançã, dançã, vai tocar no paredão Olha com a sua zona, ê Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega macharada, um grito Equipo bonito, o avião chegou Olha com a sua zona, ê Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega macharada, um grito Equipo bonito, o avião chegou Chegou de Tuxo, uma salveira de lascar Abriu o quarto, a maleta, voltando, é pra atorar Chegou de Tuxo, uma salveira de lascar Abriu o quarto, a maleta, voltando, é pra atorar Quando ela chega, leva da poeira Balançou o chão da praça, essa salveira Quando ela chega, leva da poeira Balançou o chão da praça, essa salveira, vai Olha com a sua zona, ê Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega macharada, um grito Equipo bonito, o avião chegou Olha com a sua zona, ê Olha com a sua zona que chegou Quando ela chega, macharada, um grito, que corpo bonita, sai do chão, joga pra cima Essa hora de novo Olha com essa zona, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada, um grito, que corpo bonita, o avião chegou Olha com essa zona, olha com essa zona que chegou Quando ela chega, macharada, um grito, que corpo bonita, o avião chegou Chegou de Tuço, uma solveira de lascar Abriu, porta a maleta, botando é pra torar Chegou de Tuço, uma solveira de lascar Abriu, porta a maleta, botando é pra torar Quando ela chega, leva a tapoeira Balançou o chão na praça Peça sozeira, quando ela chega Leva a tapoeira, balançou o chão na praça Peça sozeira, vá! Olha com essa zona, ei Olha com essa zona que chegou Quando ela chega, machanada, hombrei É que o povo bonito, o avião chegou Olha com essa zona, ei Olha com essa zona que chegou Quando ela chega macharada, dá um grito, fica o corpo bonito, sai do chão, joga pra cima Uma das mulheres gostosas, vou chegando menino, pode botar o som no paredão O diferenciadão chegou É só dar de novo Vai tocar no paredão O meu amor por você já não é o mesmo Eu sinto muito em lhe dizer, mas não vou viver em segredo Chegou o meu limite e precisamos conversar Me dê um pouco de atenção, que agora eu vou desabafar Existe um vazio no meu coração Migalhas de amor, não preenche não Será que você não está enganada? Vivendo infeliz, amor de fachada Agora não vou mais te procurar Tô sem palavras pra me expressar o que eu estou sentindo Eu vou ficar sozinho O que eu mais preciso é, você não pode me dar amor e carinho O meu amor por você já não é o mesmo Eu sinto muito em lhe dizer, mas não vou viver em segredo Chegou o meu limite e precisamos conversar Me dê um pouco de atenção, que agora eu vou desabafar Existe um vazio no meu coração Existe um vazio no meu coração Migalhas de amor, não preenche não Será que você não está enganada? Vivendo infeliz, amor de fachada Agora não vou mais te procurar Tô sem palavras pra me expressar o que eu estou sentindo Eu vou ficar sozinho O que eu mais preciso é, você não pode me dar amor e carinho Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro E em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Fugi e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não, meu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara E sora de novo Não chore não Te dei meu coração Te mando em carta, mando em flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro E em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Fugi e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não, meu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Tinha tomado um bobo De um esquema pico Eu cheguei no botete E já vi seu sorriso Você salvou minha noite Ai meu Deus Que que é isso É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado A coisa esquentou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, solvando, vai O boiadeiro chegou Sorra de novo Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado A coisa esquentou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, ator Só razão, só razão, só razão E é mais um Diego Carvalho Estou trazendo um lançamento Para todo o Brasil Essa nova dancinha Estourou, explodiu Olha pro lado e pro outro Faz o quadradinho Olha pro lado e pro outro Faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Estou trazendo um lançamento Para todo o Brasil Essa nova dancinha Estourou, explodiu Olha pro lado e pro outro Faz o quadradinho Olha pro lado e pro outro Faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Dia bonito Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorozão Bota mais lenha Pra aquecer o caldeirão Hoje é domingo Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorozão Bota mais lenha Pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da sanguinha Eu sou soró E não sou mole não Apaga até o fogo Da mulher do ricardão Pra tá com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou soró Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Uhul Essa é do meu patrão Paulinho Jorge Eu tô acima Uhul Hoje é domingo Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o caldeirão Bota mais lenha Pra beber o sorozão Hoje é domingo Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorozão Bota mais fogo Pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da tanguinha Eu sou soró E não sou mole não Apaga até o fogo Da mulher do ricardão Tá com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina tá com calor Tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou o bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina tá com calor Tá que tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou o soró Vou apagar o seu fogo Vai dançar, vai dançar Eu quero é rolo, dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, hoje eu tô botendo Tava bebendo demais, sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito assim não vai dar não Comprei um chapéu novo, uma bota de coro de jacaré Botei mulher até no porta-vala Hoje eu esqueço ela na mão Eu quero é rolo, dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, hoje eu tô botendo Eu quero é rolo, dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, hoje eu tô botendo Eu quero é rolo, meninas, eu tô botendo E quem não queria tá querendo mais que ouro E quem não queria tá querendo mais que ouro E quem não queria tá querendo mais que ouro Tava bebendo demais, sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito assim não vai dar não Comprei um chapéu novo, uma bota de coro de jacaré Botei mulher até no porta-vala Hoje eu esqueço ela na mão Eu quero é rolo, dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, hoje eu tô botendo Eu quero é rolo, dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, hoje eu tô botendo E quem não queria tá querendo mais que ouro É pra dançar! Até a iluminação profissional! Estou bom de novo! Show papai! Show papai! Show papai! Show papai! Show papai! Show papai! Recém largado é assim Refil atualizado Legenda de Salmo Lá que começa a sair É só cenário real Que estados soberanos Localização de balotando Reencinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Que quem perdeu foi o ex O som do carro O som do carro solta aqui em direta Pare de filmar painel e pirata Só se a saudade desse outro palante Atrás dos torces da hora ambulante Llorando o bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes Llorando o bastante Quer provar que me esqueceu Então esquece antes O que você quer ouvir O que você quer ouvir Lyric O que você quer ouvir Localização de balotando Reencinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro solta aqui em direita Pare de filmar o painel e vira pela Só se a saudade de sol do volante Atrás dos torces da olho ao volante O som do carro solta aqui em direita Pare de filmar o painel e vira pela Só se a saudade de sol do volante Atrás dos torces da olho ao volante Chorando bastante Quer provar que me esqueceu e tão esqueci antes Chorando bastante Quer provar que me esqueceu e tão esqueci antes Essa maltrata demais Choupa Eu que sou doidinho pra te ver Querer te conhecer E a gente só se fala pelas redes sociais Só chamada de vídeo não é o suficiente Vamos acabar com essa agonia e se conhecer pessoalmente Me diz aí Me fale o lugar Já passou da hora da gente se encontrar Eu estou feliz Eu vou te ver Hoje o tempo para só pra eu e você Mais um inédita Sucesso Diego Carvalho Eu sou doidinho pra te ver Querer te conhecer E a gente só se conhecer E a gente só se fala pelas redes sociais Eu estou feliz Eu estou feliz Eu vou te ver Eu vou te ver Hoje o tempo para só pra eu e você Me diz aí Me diz aí Me fale o lugar Já passou da hora da gente se encontrar Eu estou feliz Eu vou te ver Hoje o tempo para só pra eu e você Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é É os cara aqui E pros cara aqui tem Boné do Renabuts Vai papai Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro da roça É a vez deles Os cara aqui Chama, chama, chama Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro da roça Os raparigueiro da roça Menina, os carequinha Joga pra cima Estourou de novo Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo Que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Vendi um gadinho Vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo Agora ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo história E raparigueiro da roça Selfie, selfie E a nega me ligando Saró Manda uma foto Selfie, selfie Dançando e fazendo história Carreira, raparigueiro da roça É pra tocar o paredão Quem é? Quem é? É só nozão E os carequinha Os corações apaixonados Pra galera me ver Pra galera que gosta Ele curte o som no carro Toca só nozão Toca só nozão E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir ela não é Mas é primária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh, seu polícia E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir ela não é Mas é primária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Oh, seu polícia A galera curtir A galera dançar Bebê se apaixonar Sorar de novo Vem pai Oh, seu polícia 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 Já virei Uma história É tão comum É igual de tanta gente Ainda ontem Chorei de saudades Quantas noites Quantas noites Quantas carrafas Eu preciso Eu preciso Pra tirar do meu peito Do copo Do copo Jogar Meu peito É essa mágoa Pra te esquecer Oh, seu polícia Oh, seu polícia E já faz tanto tempo Se você ainda me ama Eu vou aí te ver Fala comigo Responde Por favor Diz que eu ainda sou Seu eterno amor Tudo que vivemos Nunca foi em vão Dê uma nova chance Pro meu coração Que só faz E é dançante E é dançante E é dançante É assim E já faz tanto tempo Ainda me lembro Ainda me lembro de você Foi uma vida Uma história de amor Eu tenho tanto Pra te dizer Queria ser a máquina do futuro Pra voltar no tempo E trazer de volta Todos nossos momentos De amor De amor Fala comigo Me responde, bebê Se ainda me ama Eu vou aí te ver Fala comigo Responde Por favor Diz que eu ainda sou Seu eterno amor Tudo que vivemos Nunca foi em vão Dê uma nova chance Pro meu coração Que só faz Tum 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 Que só faz Tum Fala comigo Me responde, bebê Se ainda me ama Eu vou aí te ver Fala comigo Responde Por favor Diz que eu ainda sou Seu eterno amor Tudo que vivemos Nunca foi em vão Dê uma nova chance Pro meu coração Que só faz Tum 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 Que só faz Tum Tum É só Tum 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 Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Já onde eu vou? Só se ainda pisar na bebê Acordar de manhã, os pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Chama assim Saró de novo Acordar de manhã, os pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Chama assim Saró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é Show Soró de novo pra você Se quer saber onde é que eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se a fizer o bom é só nós de novo O diferenciador Tá com a gente E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo atrás Depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô Se quer saber onde é que eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir É só nós de novo, dançando, dançando, dançando E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber onde é que eu tô, eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Sora de novo Vai dançando, vai dançando, vai dançando Quem é? Quem é? É o diferenciador Sora de novo, sora de novo Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de botadona na rapada Essa malvada Sequência de botadona na rapada Essa malvada, ela só quer Soca dão, sentadinha, rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada, ela só quer Soca dão, sentadinha, rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada, ela só quer Ela só quer é socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Vai nessa novada, ela só quer é socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Joga pra cima, eu tô É pra dançar, vai, vai Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Vai nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Vai nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Vai nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha, ela é bolada, vai ser papapá Lembrando, lembrando, lembrando É só nós de novo Vai, vai, só nósão Oh, Mendson, Mendson Só nós de novo Pra viver O prazer na janela tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, ligo som é alto E toque o sorosão Chama! O travesseiro na janela Tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo As casinhas do fundo tem história O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo O ligo som é alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá no fundo Para a galera do bar Toca nos varedão Vai, vai, sorosão Repertório novo Sinto um algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Tá cor do pecado Que 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 me faz tão bem Viver o meio Fiquei todo arrepiado Agora Deus me deu E eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Tá cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensando o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Tá cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Uma morena do cabelo alisado Tá cor do pecado Que 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 me faz tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito pro meu rabo Eu tinha um batoque, uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha um cachorro chamado Foscão O cabelo de bola na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Meu Alton Silva Senhor de novo Você é só belong Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Chama que eu vou Só se ainda pisar, né, bebê? Acordar de manhã, dos pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Chama assim Saró de novo Oh, piseiro bom Acordar de manhã, dos pássaros cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rede, inimigando no terreiro E o saqueiro chegando com gado Lá na porteira tá chegando alguém É meu amor pra completar a felicidade Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Eu vou sair da capital e vou morar no interior Tô indo agora pro meio do mato Eu vou sair da capital e vou morar no interior Chama assim Saró de novo Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Show Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Radeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olho de canto de olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Quem me alta e diz que ama Depois diz que esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Que me alta e diz que ama Depois diz que esquece de ver Alô, seu Zé Bota mais uma pra mim Por favor Coração Tá daquele jeito Trinque e pula Passar a garra de um Cheirando o pescoço dela Assim Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Cadeira amarela Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Só olhe de canto de olho Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Que me alta e diz que ama Depois diz que esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando o outro corpo do jeito que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Que me alta e diz que ama Depois diz que esquece de ver Da sana garradinho Da sana de novo Para o Gatão Silva Essa é mais uma moda apaixonada Os corações apaixonados Outra que pula E a gente vê Quando a gente vê Ou 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 Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou, eu já não sei o que fazer A única solução que me restou Foi vim pro bar beber Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando é feito passa Vou voltar a doer Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Vem na pegada do sucesso Tengo Carvalho Falando de amor Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou, eu já não sei o que fazer A única solução que me restou A única solução que me restou Foi vim pro bar beber Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando é feito passa Vou voltar a doer Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Tenta 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 Sororre de novo Pra tocar nos paredões Provide Vai Vai Caio um chupão no pescoço E tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara, Soroto Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Pare de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Tá com chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro, foi visouro, foi visouro E a propaculdade foi parar no meio do mato Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Parem de enganar o cara Ô Nayara Ô Nayara Por que você faz isso com o cara Ô Nayara Ô Nayara Ô Nayara Parem de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabuta Parem de enganar o bichinho Parem de enganar o bichinho Parem de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Parem de enganar o bichinho Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara, ô Nayara, ô Nayara Por que você faz isso com o cara, ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Obrigado meu irmãozinho Soros Silva Essa é mais um do Sorosão pra tocar no paredão Sorói, Robério! Show, papai! Se a swing da bizana sora de novo Pra beber, pra dançar, pra curtir Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem como ele tá Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, show! A dançada agarradinho, hein? Bora de novo! Fala que não me ama, mas não me esquecer Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem como ele tá Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é com cartazes Que o vento leve e se acaba Joga pra cima, show! Se é pra dançar, beber, se apaixonar Toque só nozão, aê! Para o Atom Silva! Ô papá! Show! Alô, minha galera, vou de São Paulo Chama, chama, que é Sorodito Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Soros Outra boca beijar Se prepare pra chorar Quando vê o Soros Outra boca beijar Alô, minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toque só nozão Sororino Chama, chama É o Raquel de São da Silva Poque está no Brasil Ô papai Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar galejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Soros Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o Soros Outra boca beijar Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorozão, a galera bebe Eu tô me amando muito mais